Terminou na tarde desta quinta-feira o workshop sobre educação financeira e gestão de negócios promovido pelo projeto Raízes, consolidar o turismo sustentável e inclusivo em Cabo Verde. A formação que teve a duração de três dias contou com a participação de mais de uma vintena de formantes. Segundo o Ravitson Delgado, coordenador do projeto Raízes, a formação que vinha decorrendo na sala de reuniões dos bombeiros voluntários, esteve voltada a pessoas ligadas direto ou indiretamente ao turismo, visando capacita-las em termos de gestão dos seus negócios. Uma ação que contou com uma adesão de mais de vinte formantes. Eu não tive 25 inscritos, na frequência de salas não tenho estado a saber 23, teve dois de existência, mas o dinâmico pessoal tem sido, tem estado a dizer, o interativo, não tenho recebido um feedback sempre muito positivo de pessoas, tanto que hoje, no último dia, ainda não te consta, não te consta que há 23 formantes, 25 inscritos. Para os formantes, essa formação veio provar que vale a pena estar minimamente capacitado em matéria de educação financeira e gestão de negócios. A mim me tocha que ele é muito viável, que às vezes umas coisas que eu vou ter estado a fazer sem, por exemplo, dizer sem noção, mas daí a gente sai que bom, me permite sair que bom experiência daí, que é uma parte que às vezes a gente está de confusa ou a gente está de praticar, mas já que essa formação aí, o IPM é muito bom, me de sair daí com boas informações. Vou ficar contente, creio assim, que eu vou tomar muitas informações aí, que podem ajudar-me no futuro, que no futuro me quero crescer, mas vou ficar contente, sim. A formação foi ministrada pelo técnico Nataniel Almeida, licenciado em Contabilidade, que falou da importância da educação financeira. A educação financeira é um elemento fundamental e uma coisa que eu não estou deixando, em opinião, devia ser inserido mesmo no ensino em Caverte, porque a igreja assim, o maior problema é a parte financeira. Pessoas têm a ganhar bons salários, ou têm empresas que têm a lucrar, mas só que a parte da educação financeira, não só dos sócios, dos gerentes ou mesmo colaboradores, é que têm a parte da educação financeira. Não quer dizer, é importante, não é tão bom de ganhar, é maneira bom de gastá-lo. Às vezes não dá gastá-lo e nunca te pensar num investimento, e não estou te achando, nunca te poder poupar. Sempre não te conseguir poupar, nem ser pouco, não te conseguir poupar, para fazer investimentos, não tem perspectiva, e também não querer mudar de vida. Então, uma ferramenta importante e crucial para qualquer empreendedor, ou empresário, ou colaborador, é a educação financeira, porque a educação financeira te muda muito de qualquer forma. O projeto Raízes Consolidar o Turismo Sustentável e Inclusivo nas Ilhas de Santo Antão e Brava é promovido pela ADPM Mértola, em parceria com as câmaras municipais dessas duas ilhas, cofinanciado pela Cooperação Portuguesa, através do Instituto Camões e pelo Fundo para a Sustentabilidade Social do Turismo em Cabo Verde.